Qual o maior erro que a maioria dos donos de bares e restaurantes acabam cometendo e com isso levando seus negócios à falência? Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu falo nosso porque esse canal também é seu e eu tô com um projeto muito bacana de 75 dias. Hoje é nosso segundo dia desses 75 onde eu fiz um lançamento ontem, tá? Se você estiver vendo esse vídeo depois não tem problema não mas eu fiz isso ontem da seguinte forma. Se a gente conseguir bater 50 mil inscritos nesse canal até o dia 31 de dezembro de 2018, essa é a nossa meta. Eu vou gravar um vídeo por dia 2019 inteirinho aqui no canal pra gente poder bater esse papo, pra gente poder levar esse seu negócio pra outro nível e com certeza te trazer mais resultado. Mas pra isso, compartilha agora esse vídeo. Se você ainda não assinou o canal, assina esse canal porque assim você vai estar ajudando a gente ganhar mais volume, mais força e levar essa mensagem pra outras pessoas, tá? Essa foi a dúvida do Felipe. Se você ainda não me segue no meu canal, no meu canal não se você ainda não me segue no meu Instagram, corre lá e escreve Matheus Lessa Oficial. Começa a me seguir lá. Eu sempre tô postando alguma coisa a respeito de como eu posso estar te ajudando, como eu posso estar levando mais conteúdo pra você e eu coloquei no Stories dessa semana pra que as pessoas dessem sugestão de tema aqui pro canal e o Felipe foi um dos escolhidos, ele colocou esse tema aí eu achei bastante interessante e pertinente aqui pro canal pra estar te ajudando a você ter mais resultado. E assim, claro que eu poderia trazer várias coisas aqui pra gente falar a respeito de erro, né? Então qual seria o maior erro ou ponto-chave? Segundo a Brasel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em dois anos de abertura, ou seja, do dia que ele abre até eu completar dois anos 50% dos negócios fecham as portas. E baseado nesse estudo, eu vou trazer esses dois pontos que são os mais importantes a nível de erro que a maioria dos gestores comete. O primeiro deles... Chuta aí, o que você acha que é o primeiro deles? O primeiro deles, tá ligado, é o seguinte... Conhecimento. Conhecimento. Como assim, Matheus? Conhecimento. A maioria dos gestores, a maioria dos empreendedores ou aspirantes a empreendedores entram nesse segmento de bares e restaurantes sem conhecer o negócio, sem conhecer o por trás do balcão, sem nunca muitas vezes ter trabalhado nesse segmento, sem nunca muitas vezes ter tido um negócio, sem entender os princípios básicos, básicos, para você fazer uma operação de um negócio de alimentação. E a grande parte disso acontece porque a gente toma a decisão de montar um negócio, ou, sei lá, vamos dizer, uma pastelaria, uma burgueria, um bar, um restaurante, por impulso, por paixão, por desejo de querer mudar a vida, de querer sair dessa situação que você está agora, talvez com a rescisão de um trabalho, sem muita perspectiva do que fazer, e sem conhecimento você falar e falar assim, ah, eu vou montar um restaurante. Comida dá dinheiro, todo mundo come, ninguém nunca para de comer, as pessoas estão sempre comendo fora de casa, cada vez mais, e na crise eu sempre escuto dizer que comida é o negócio que mais desponta na crise, então eu vou montar um negócio e ela não tem conhecimento. Então eu diria que 50% dos negócios que fecham as portas, 50%, 50% está na falta de conhecimento. Então assim, como dica, eu que trabalho hoje em consultoria, eu que trabalho hoje vendo vários modelos de negócio, desde self-service, sala carte, hamburgueria, lanchonete, cafeteria, como dica, você está com grana para montar, você tem dinheiro. Pô, Matheus, eu estou com 150 mil, estou com 200 mil para montar um negócio. Cara, a primeira coisa é que você precisa entender sobre esse modelo de negócio que você quer entrar. Eu não tenho conhecimento, talvez seja mais interessante para você procurar uma franquia, que vai te dar esse conhecimento muito mais testado, com padrões, com procedimentos, com normas, com alguém para você poder buscar informação, que isso também é muito importante. Então se você talvez está aí perdido, não sabe como começar, talvez franquia seja um bom caminho para você. Não é garantido sucesso, mas vai te dar grande chance de você ter resultado. Então talvez seja um caminho. O segundo caminho que talvez pode te ajudar muito é trabalhar dentro desse modelo de negócio que você pretende empreender. Trabalhar, eu estou falando de realmente ir lá e trabalhar. pedir uma oportunidade, trabalhar talvez, sei lá, como estoquista, talvez trabalhar como atendente, ou como algum tipo de auxiliar de escritório. E outra, o valor você vai falar, cara, o valor não importa, eu quero só ganhar experiência mesmo, eu quero conhecer sobre esse negócio. Porque você vai ver que você vai trabalhar sábado, muitas vezes você vai trabalhar domingo, dia das mães, dia dos pais, dia dos namorados. E a maioria das pessoas que entram para montar um restaurante, na maioria das vezes ela não pensa isso. Ela enxerga muito glamour de ter um restaurante, ter um restaurante badalado, ela chegando com o carrão dela ali, todo mundo feliz, os clientes, vem sentar na mesa, vamos tomar uma cerveja e tal. Só que isso demora muito para acontecer. Sabe, essa curva aí para isso acontecer demora muito. Até você ter uma equipe formada, estrutura montada, procedimento muito bem organizado dentro da empresa, tudo rodando ao redondo, demora muito tempo. Então, acho que grande parte onde os restaurantes, os negócios fecham, são porque os gestores não têm conhecimento. Esse, para mim, é um dos pontos mais críticos. E o segundo ponto, que segundo a Brasel também, ela apontou como defeito e como falha dos gestores, é esse aqui. Segundo é, chuta aí, segundo é planejamento. Planejamento. Esse é o segundo ponto. Então, esse é o outro, digamos que seriam os outros 50%. Dentro disso aqui, dentro de conhecimento e planejamento, um casa com o outro ali, mas a grande diferença básica, básica, anota aí, presta atenção nisso que eu vou te falar agora, é básico, diferença básica de planejamento, a palavra já diz, eu tenho que sentar a bunda na cadeira e eu tenho que estudar. Essa é a função do planejamento. Planejamento é você detalhar. 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 É você detalhar. Como assim, Matheus, eu vou detalhar? Tudo? Tudo? Tudo, 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 tudo. Quem é meu público-alvo? Para quem eu quero vender isso? Quais são os produtos que eu vou ter? Quais são os meus custos desse produto? Quais são os custos desse negócio? Quanto eu preciso de capital de giro? Eu sei sobre fluxo de caixa, o que é fluxo de caixa, o que eu preciso entender basicamente para nível de estrutura, quanto eu vou montar de estrutura, quanto não pode passar essa obra, quanto eu tenho de fluxo de caixa para rodar e capital de giro para rodar durante os 3, 6 primeiros meses que são os mais difíceis desse negócio, como eu vou contratar, como eu vou gerir esse grupo, quais são as ferramentas de controle que eu tenho. Cara, ah, Matheus, eu vou desistir, vou desistir, eu não vou ter um negócio, isso para mim não vai dar certo, eu achei que era muito mais fácil, você está montando um negócio, tá? A palavra é negócio, uma empresa. Não é faz de conta, não é brincadeira, não é fazer de qualquer jeito, eu estou sendo firme agora, e essa sequência de 75 vídeos que eu vou colocar daqui até o final do ano, vai ser assim, meio que puxando a orelha mesmo, porque eu sei o que é isso na pele, eu fui dono de restaurante por muitos anos, me quebrei muito, e muita coisa, porque eu não fiz isso aqui, porque eu não planejei, estudei para caramba, fiz curso, busquei, mas eu não planejei, principalmente eu não detalhei, eu não detalhei as áreas mais importantes do meu negócio, áreas como estoque, áreas como cardápio, áreas como gestão de custo, áreas como gestão de pessoas, eu tive que ir ajustando isso no início do negócio, e tentando fazer do jeito que dava, e isso assim, me levou a uma curva de crescimento muito mais lenta, se eu tivesse me preparado mais, se eu tivesse detalhado, colocado em documento, te criado procedimento, quem vai fazer o que, como, por que, eu já gravei vários vídeos falando sobre isso aqui, mas é básico você detalhar as atividades, assim, eu sei que tem que se aprofundar em cada um desses temas, você vai ter que buscar mais a respeito de cada um deles, mas o que eu quero te trazer como visão nesse vídeo, para a gente poder fechar esse vídeo aqui, primeiro, eu tenho que buscar conhecimento, conhecimento geral, curso, trabalhar na área, conversar com outros gestores, não ter pressa, validar minha ideia, validar essa ideia de negócio, que eu estou querendo montar, segundo, eu já sei qual é a ideia, eu já validei, eu já tenho esse conhecimento, agora eu vou planejar toda essa estrutura, em torno da verba que eu tenho, ou do que eu preciso ter, talvez eu tenha que pregar um empréstimo, alguma coisa nesse sentido, isso aqui vai me ajudar, o planejamento vai me ajudar, somado com conhecimento, esses são os dois principais pontos, onde a maioria dos gestores erra, não tem fórmula mágica, não tem onde chegar aqui para dizer, ah, tipo, faz isso aqui, que você vai ter sucesso na cabeça, é certo, não tem, se alguém te disser isso, está mentindo, tá, existem várias etapas do negócio, que você vai ter que ir buscando conhecimento, ganhando conhecimento, escalando, escalando, empilhando esse conhecimento, para você ter resultado a longo prazo, é uma empresa, é um negócio, isso é sério, não é brincadeira, então você vai ter que se dedicar muito, para ter resultado, e eu estou aqui para te ajudar, então todos os dias vai ter um vídeo aqui, para a gente poder estar batendo esse papo, se você gostou do conteúdo, escreve aqui nos comentários, dá um joinha, e compartilha, para a gente bater esses 50k de inscritos aí, para no 2019, a gente ter vídeo todo dia aqui no canal, e eu te vejo em um próximo vídeo. Legendas por TIAGO ANDERSON